Eu acho que todos talvez tenham esse texto de cor, esse texto está em Filipenses, capítulo 4, apenas o versículo 4, Filipenses 4, 4. E o apóstolo Paulo que estava preso em Roma, na sua primeira prisão, sendo acusado pelos seus próprios irmãos, os judeus, mesmo naquela circunstância carrancuda e cinzenta, escreve para aquela igreja, em Filipos, dizendo assim, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Você pode repetir comigo esse versículo? Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Bom, eu quero começar a minha mensagem fazendo um pedido a vocês. Aliás, eu vou fazer uma pergunta. Uma pergunta pessoal. Muito embora eu tenha ciência de que vocês não gostam de perguntas pessoais. Aliás, nós não gostamos de perguntas pessoais. Porque toda pergunta pessoal invade a nossa privacidade. Nos põe contra a parede. E nós não gostamos que ninguém invada a nossa vida sem pedir licença. Mas vou lhe fazer esta pergunta como se nós estivéssemos numa conversa bem particular. E a pergunta é esta. Você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa feliz? Não precisa ter muita pressa em responder essa pergunta, não. Porque ela não é tão simples e não é tão óbvia como parece. Eu explico. Em 1991, nós fomos visitar a missão Quassizabanto na África do Sul. Onde aconteceu um grande avivamento nos idos de 1966. E uma mulher que nos acompanhava na caravana, perguntou à esposa de um missionário daquela missão. Você é submissa ao seu marido? A mulher deu uma resposta inteligentíssima. Ela respondeu assim. Eu posso lhe garantir, eu posso lhe garantir, que o meu marido me ama. Mas se eu sou submissa a ele ou não, esta pergunta não tem que ser feita a mim, tem que ser feita a ele. E eu gostei da resposta. Então, vamos mudar a minha pergunta. Seu marido pode garantir que você é uma mulher feliz? Sua mulher pode garantir que você é um homem feliz? Lá em Provérbios 31, diz que os filhos da mulher virtuosa, se levantavam e diziam assim, mamãe uma mulher feliz, ditosa. Seus filhos podem dizer isso a seu respeito? Seus pais podem dizer isso a seu respeito? Seus parentes, seus amigos, seus colegas de trabalho, os membros da sua igreja podem dizer isso a seu respeito? Bom, é provável que a essas alturas você já esteja criando alguns mecanismos de defesa aí no seu coração. Dizendo assim, o pastor está me fazendo esta pergunta, porque não conhece a minha história. Se eu contar a minha história, até pedra chora. Talvez você tenha argumento assim, mas dá para ser feliz num ano de pandemia? Tanta luta, tanta dor, tanta lágrima, tanto luto. Quando eu penso nisso, me lembro que Paulo escreve esse texto, não hospedado num hotel cinco estrelas em Roma, ele escreve esse texto de uma prisão, algemado, sendo acusado injustamente. E ele diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. E ele nos ensina três verdades aqui. Primeira, a alegria do cristão não é um pedido, não é uma sugestão, é uma ordem. A alegria aqui não é substantivo, é verbo, e verbo no imperativo. Em outras palavras, você não tem o direito de ser uma pessoa triste. Ser uma pessoa triste é um pecado. É um pecado de desobediência a uma ordem expressa de Deus. Isso porque o Evangelho que nos alcançou é boa nova de grande alegria. O reino de Deus que está dentro de nós é a alegria no Espírito Santo. O fruto do Espírito é a alegria. E a ordem de Deus é alegrai-vos. Mas Paulo diz assim, alegrai-vos quando mesmo? Sempre. Então vou fazer uma perguntinha para você. Você tem problema na sua vida também? Também? Ou só eu que tenho na minha? De vez em quando alguém fica doente na sua família também ou só na minha que fica? De vez em quando ou de vez em sempre a grana fica curta lá também? Então quando Paulo diz alegrai-vos sempre o que ele está querendo dizer? Que a alegria do cristão não depende de circunstância. É ultra circunstancial. estar feliz quando está tudo bem até o ateu consegue. O grande desafio é ser uma pessoa feliz apesar das circunstâncias adversas. Isso porque a alegria do cristão não é um sentimento. Não é uma emoção. A alegria do cristão não é apenas ausência de coisas ruins nem apenas presença de coisas boas. A alegria do cristão tem endereço. Tem nome. A alegria do cristão é Jesus. Portanto se você tem Jesus você é uma pessoa feliz. se você não tem Jesus você pode até ter momentos felizes mas não é feliz. Porque a verdadeira alegria é Jesus. É por isso que Paulo diz assim alegrai-vos sempre no Senhor. Então esse texto nos ensina que a alegria é imperativa é ultra circunstancial e é uma alegria cristocêntrica. Bom, mas não é preciso ser um grande entendedor da alma humana para constatar que nem todos os crentes salvos pela graça estão desfrutando desta alegria. Estão usufruindo desta alegria. Estão bebendo desta fonte inesaurível inesgotável. Basta você olhar para alguns semblantes. Basta você conversar com algumas pessoas. parece que é uma aura de tristeza. A grande pergunta é quem está roubando esta alegria? Quais são esses ladrões que estão saqueando a nossa alegria? Quem está invadindo a cidadela da sua alma e levando embora esse néctar da vida que é a alegria? Parece-nos que esta carta que Paulo escreveu que é a carta da alegria. Paulo levanta e aponta para nós quatro ladrões que podem roubar a nossa alegria. Que ladrões são esses? Eu peço que agora você mantenha a sua Bíblia aberta comigo em Filipenses para nós identificarmos quais são esses ladrões. O primeiro ladrão da alegria está aí no capítulo 1 versículo 12. Confira comigo. Paulo escreve e diz assim meus irmãos eu quero cientificarmos de que as coisas que me aconteceram tem antes contribuído para o progresso do Evangelho. As coisas que nos acontecem são as circunstâncias da vida e as circunstâncias da vida são o primeiro ladrão da alegria. Sabe por que irmãos? Porque as circunstâncias acontecem com você querendo você ou não gostando você ou não planejando você ou não desejando você ou não as circunstâncias acontecem ao arrepio da sua vontade à revelia do seu querer elas chegam de súbito sem mandar aviso prévio é um acidente grave é uma doença dolorosa é um divórcio amargo é um prejuízo financeiro radical é um luto doloroso é uma situação que você nunca imaginou passar na vida mas está passando circunstâncias 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 pense comigo você ainda ao médico para o exame de rotina para descobrir que está com doença grave talvez até incurável na perspectiva da medicina pense comigo aquele pai que cria uma filha com todo o desvelo e leve essa menina ao altar no dia do casamento para em seguida descobrir que ela se casa com um homem rude cruel que vai massacrar suas emoções que vai transformar a vida da sua filha num pesadelo imagine você criando um filho com todo o amor daqui a pouco ele começa a se envolver com amizades perigosas daqui a pouco ele começa por curiosidade ou qualquer outro motivo ou razão experimentar a primeira cheirada a primeira carreira de cocaína daqui a pouco ele está usando droga daqui a pouco ele vai transtornar a vida da família imagine um casamento de 10, 15, 20 anos com harmonia e de repente um fato acontece e aquele casamento acaba ferido magoado nas barras de um tribunal por um doloroso divórcio se você não tomar cuidado essas circunstâncias levam embora a sua alegria circunstâncias 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 quando Paulo escreve dizendo assim meus irmãos eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram tenham contribuído para o progresso do evangelho eu preciso perguntar para Paulo o que você está falando que coisas são essas que circunstâncias são essas e ele poderia fazer um resumo para nós assim eu fui perseguida em Damasco eu fui rejeitada em Jerusalém eu fui esquecida em Tarso eu fui apedrejada em Listra eu fui açoitada em Filipos eu fui escorraçado de Tessalônica eu fui enxotado de Bereia eu fui chamada de Tagarela em Atenas eu fui chamada de impostor em Corinto eu enfrentei feras em Éfeso eu fui preso em Jerusalém eu fui acusado em Cesareia eu enfrentei um naufrágio para Roma eu fui picado por uma cobra em Malta eu cheguei em Roma preso e algemado mas eu quero que vocês saibam que essas circunstâncias contribuíram para o progresso do evangelho esse homem não crê em acaso esse homem não crê em sorte esse homem não crê em azar esse homem não crê em misticismo esse homem não crê em determinismo cego esse homem não crê em olho gordo esse homem sabe que a mão de Deus dirige o seu destino olha para as circunstâncias da sua vida na perspectiva da soberania de Deus para que as circunstâncias não levem embora a sua alegria porque Paulo estava preso em Roma diz ele no capítulo 1 três coisas aconteceram primeiro a igreja foi mais encorajada quando viram Paulo preso trabalhando mais do que eles na cadeia do que eles lá fora livres eles se mexeram começaram a trabalhar foram estimulados o doutor Ray Stedman de saudosa memória disse que é um método quase que infalível de crescimento de igreja eu pessoalmente não gosto desse método mas ele diz assim você quer ver a igreja crescer bote os pastores na cadeia e a igreja crescerá porque Paulo estava preso diz ele toda a guarda pretoriana tomou conhecimento das suas cadeias em Cristo a pergunta é o que era a guarda pretoriana a guarda pretoriana era a guarda de elite do imperador romano eram dezesseis mil soldados da mais alta patente do império eram aqueles da carreira militar que tinham trânsito livre no palácio tinham influência no império se Paulo estivesse solto ele jamais mais teria alcançado a elite de Roma quis a providência divina embora carrancuda que Paulo estivesse lá dentro do palácio sob a égide do imperador e o imperador colocando diante dele a elite de Roma e colocando lá dentro o maior evangelista da igreja da época e como Paulo estava sob a proteção do imperador tinha que ter todo dia um soldado agemado com ele em três turnos por dia durante dois anos em rodízio e o que que Paulo fez? evangelho neles evangelho neles evangelho neles o cara nem podia sair estava agemado com ele o imperador Nero certamente não sabia mas Deus o havia constituído em presidente das missões estrangeiras do império porque colocou lá dentro do palácio o maior evangelista diante dele seu auditório porque Paulo estava preso diz ele em terceiro lugar ele não podia visitar as igrejas como era seu desejo o que que ele fez? começou a escrever cartas as cartas da primeira prisão efégios filipenses colossenses filemon se Paulo estivesse solto talvez nós não teríamos essas joias na nossa bíblia então entenda uma coisa tem hora que a sua vida parece que está de ponta cabeça mas nessa hora Deus está escrevendo o capítulo mais importante da sua história você pode ter perdido você pode ter perdido o controle Deus não o plano de Deus não pode ser frustrado e o plano de Deus é melhor que o nosso e você e eu podemos afirmar com toda eloquência sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito olhe para as circunstâncias da vida na perspectiva da soberania e da providência de Deus para que as circunstâncias não roubem a sua alegria calma calma vai dar certo vai dar certo o final já está escrito e a vitória de Cristo e da sua igreja o segundo ladrão da alegria está aí no capítulo 2 versos 3 a 5 confiram comigo Paulo diz assim nada facais por partidarismo ou vangloria mas por humildade considerando cada um outro superior a si mesmo não tem visto que é propriamente seu senão também cada qual que é dos outros entende em voz o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus o segundo ladrão da alegria são as pessoas e eu preciso admitir que nós sofremos mais por causa de gente do que por causa de coisas as pessoas nos fazem chorar mais do que as circunstâncias sabem por quê porque as pessoas nos decepcionam e nós decepcionamos as pessoas nós não viemos de uma família perfeita nós não nos casamos com a pessoa perfeita nós não temos filhos perfeitos nós não temos uma família perfeita nós não frequentamos uma igreja perfeita logo nós vamos ter queixas uns dos outros daí é impossível é impossível você ter saúde emocional sem perdão o perdão o perdão é uma necessidade vital para você ter saúde emocional se você não perdoa você não pode orar se você não perdoa você não pode adorar a Deus se você não perdoa você não pode ser perdoado se você não perdoa você entrega os verdugos da consciência aos flageladores da alma você não tem paz se você não perdoa você vive numa masmorra emocional atormentado pelo chicote da culpa o perdão é necessário não é fácil mas ele é necessário talvez de todas as dores que eu já passei na vida e já passei por muitas a dor mais avassaladora que atingiu minha vida aconteceu no dia 2 de agosto de 1982 eu estava começando o meu pastorado estava em Bragança Paulista interior de São Paulo quando recebo à noite um telefonema do interior do estado do Espírito Santo onde a minha família morava e mora até hoje e a pessoa me informando que o meu irmão eu sou caçula ele acima de mim que tinha feito 27 anos no dia anterior dia 1º de agosto acabava de ser assassinado com 11 golpes de faca todos mortais pelo primo primeiro da sua esposa gente criada conosco a dor foi tão avassaladora que quando eu recebi o telefonema eu perdi a voz foi como um soco na boca do meu estômago quando eu recobri recobrei os sentidos e as forças a primeira palavra que Deus botou na minha boca foi esta eu perdoo o assassino eu não tinha outra opção ou perdoava ou adoecia ou perdoava ou minha vida se tornaria um inferno ou perdoava ou teria que abandonar o ministério mas eu posso lhes garantir que o perdão é maior que o ódio o perdão cura o perdão liberta o perdão restaura o perdão é a sepsia da alma é a faxina da mente é a alfurria do coração perdoaram a questão de bom senso de bom senso sabe por quê? guardar mágoa é a mesma coisa que você beber um copo de veneno pensando que o outro é quem vai morrer a mágoa é autofagia é autodestruição se você guardar mágoa de alguém e essa pessoa vai dominar você 24 horas por dia você vai viver num cabreço prisioneiro você chega em casa cansado para tirar uma soneca essa pessoa se deita do seu lado e vira o seu pesadelo você vai chegar em casa com fome a pessoa se assenta com você e tira o seu apetite você vai sair de férias com a sua família e essa pessoa pega carona com você e estraga as suas férias a única maneira de ser livre é perdoar mas talvez você argumente pastor o senhor está falando desse negócio de perdoar porque o senhor não conhece a minha história se eu contar a minha história o senhor vai me dar razão não dá para perdoar fui muito humilhado fui muito machucado fui muito ferido sabe o que a Bíblia me ensina? que eu devo perdoar assim como Deus em Cristo me perdoou e a pergunta é qual foi o tamanho do perdão que você recebeu de Deus? Jesus contou uma parábola para ilustrar isso a parábola do credor em compassivo ele contou que o rei acertava contas com seus súditos e encontra um que lhe devia dez mil talentos não tendo com o que pagar o rei mandou vender seus filhos e aquele homem então pede misericórdia e o rei lhe perdoa a dívida de dez mil talentos aquele homem perdoado lá na frente encontra um conservo que lhe devia cem denários não tendo com o que lhe pagar pediu misericórdia e o senhor não tem misericórdia não paga o que você me deve o rei ficou sabendo disse ficou muito irado mandou chamá-lo e disse servo malvado eu te perdoei dez mil talentos e não pudeste perdoar o teu conservo cem denários pois serás entregue aos verdugos aos flageladores até que pagues o último centavo e a parábola termina assim assim vosso Pai Celeste vos fará se do íntimo não perdoardes uns aos outros a parábola terminou e eu não entendi quase nada quase nada sabe por que eu não entendi quase nada eu não sei quanto vale dez mil talentos também não sei quanto vale cem denários essa moeda não é a nossa eu não sei do que Jesus está falando deixa eu lhes explicar então nenhum judeu podia dever no primeiro século dez mil talentos o que são dez mil talentos um talento são trinta e cinco quilos de ouro dez mil talentos são trezentos e cinquenta mil quilos de ouro para vocês terem uma ideia todos os impostos da nação durante um ano eram oitocentos talentos dez mil talentos eram todos os impostos da nação durante treze anos para um homem juntar dez mil talentos com o salário da época que era um denário por dia ele teria que trabalhar cento e cinquenta mil anos conclusão a dívida era o que? impagável pois esse é o tamanho da sua dívida com Deus é impagável e sabe o que Deus fez com a sua dívida? Deus a perdoou completamente agora este homem encontra alguém que lhe deve cem denários o que são cem denários? cem dias de serviço quem tinha acabado de receber um perdão de cento e cinquenta mil anos não está perdoando um perdão não está dando perdão de três meses e dez dias sabe qual é a proporção de dez mil talentos para cem denários? dez mil talentos são seiscentas mil vezes mais do que cem denários então qual é o moral da história da parábola? você e eu nunca podemos dizer para a pessoa eu não perdoo você não perdoo você me machucou muito você me humilhou muito eu não perdoo a Bíblia diz que você deve perdoar assim como Deus em Cristo perdoou você sabe o que a Bíblia diz mais? Deus perdoa os nossos pecados e deles não mais se lembra talvez você argumente assim bom pastor é aqui que eu me encrenco porque perdoar até que eu perdoo mas esquecer eu não consigo deixa eu fazer uma perguntinha você não consegue mesmo esquecer não consegue bom se você não consegue esquecer eu tenho uma boa notícia para lhe dar isso significa que você não tem amnésia porque quando a Bíblia diz que Deus perdoa e esquece a Bíblia não está dizendo que Deus tem amnésia Deus não tem amnésia Deus não tem perda de memória então o que a Bíblia quer dizer que Deus perdoa e esquece a Bíblia quer dizer que Deus nunca mais joga no seu rosto um pecado que Ele já perdoou você Deus nunca mais cobra de você uma dívida que Ele já perdoou você então perdoar é lembrar sem sentir dor se você me pergunta se eu me lembro da morte do meu irmão me lembro de vez em quando mas eu não cobro mais essa dívida por aquilo que Cristo fez na cruz essa dívida está paga está perdoada eu não cobro mais perdoar é lembrar sem sentir dor talvez você que está aqui nesse auditório está precisando fazer uma visita mandar uma mensagem mandar um telefonema dá um telefonema acertar este relacionamento que está machucado está ferido que você não conversa tempos que você cortou do seu relacionamento que você evita se você não perdoar você não vai ter paz lá no céu só entra um tipo de gente gente que foi perdoada e gente que perdoa a igreja de Filipos era uma igreja extraordinária aliás Paulo diz que foi a única igreja que se associou com ele em dar e receber a igreja a igreja ajudou Paulo quando Paulo era pastor da igreja de Corinto a igreja de Corinto tinha muito dinheiro mas era pão dura não pagava o salário de Paulo aí a igreja de Filipos da Macedônia embora pobre pagava o salário para Paulo ser pastor da igreja de Corinto quando Paulo vai levantar uma campanha uma oferta especial para ajudar os pobres da Judéia os crentes de Filipos que eram da Macedônia pobres deram não só muito mas deram além das suas forças quando Paulo estava preso em Roma mandaram Epafrodito lá em Roma com todos os riscos da viagem para socorrer e ajudar Paulo nas suas necessidades porta para fora era uma bênção aquela igreja portas para dentro um problema pasmem vocês até as mulheres estavam brigando na igreja capítulo 4 verso 2 Paulo diz assim roga o Evódia roga o Assíntique pensem em concordamento no Senhor irmãos quando as mulheres batem cabeça na igreja porque a coisa está feia tinha gente na igreja trabalhando desde que ele aparecesse vanglória tinha gente trabalhando desde que o grupinho dele aparecesse partidarismo tinha gente narcisista na igreja só pensava nele mesmo e não no que era dos outros acho que tinha gente sempre para Paulo Paulo você que não está aqui agora tem gente complicada aqui tem gente que dá azia em copo de bicarbonato Paulo aí Paulo diz assim então tende em voz o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus porque ele sendo Deus não julgou como usurpação de ser igual a Deus antes a si mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo e se humilhando até a morte morte cruz e quando ele estava lá na cruz aqueles que cuspiram nele aqueles que esbordoaram a sua cabeça esses que estavam vociferando lá o pé da cruz Jesus olha diz pai perdoa-lhes porque não sabe o que faz se você quer ter paz se você quer ter alegria se você quer viver uma vida maiúscula e plena tome a decisão de hoje mesmo perdoar 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 senão as pessoas vão roubar a sua alegria mas vamos ao terceiro ladrão da alegria confira comigo capítulo 3 verso 19 por favor Paulo diz assim o destino deles é a perdição o Deus deles é o ventre a glória deles está na sua infâmia diz que só se preocupam com as coisas terrenas terceiro ladrão da alegria é a preocupação com dinheiro eu acho que aqui em Bataguaçu vocês não enfrentam esse ladrão dinheiro aqui não é problema né é solução mas deixa eu fazer uma perguntinha alguma vez você já discutiu com a sua mulher por causa de dinheiro alguma vez você já discutiu com o seu marido por causa de dinheiro bom se vocês falarem para mim que nunca eu vou duvidar da honestidade de vocês sabe por que as pessoas brigam por causa de dinheiro brigam porque tem dinheiro brigam porque não tem dinheiro brigam porque tem muito dinheiro brigam porque tem pouco dinheiro brigam porque não tem dinheiro nenhum o dinheiro é o maior pomo de discussão dentro das famílias hoje o dinheiro é mais do que uma moeda o dinheiro é uma entidade é um espírito é mamon é o ídolo mais adorado da nossa geração por causa de dinheiro as pessoas casam as pessoas descasam por causa de dinheiro as pessoas mentem as pessoas corrompem as pessoas são corrompidas as pessoas morrem as pessoas matam as pessoas vendem algo para o diabo por causa de dinheiro sabe por que que tem muita gente que só se preocupam com as coisas terrenas elas levantam de madrugada elas vão dormir tarde elas comem penosamente o pão que grangeiam elas não tem tempo para Deus elas não tem tempo para a família elas não tem tempo para a igreja elas não tem tempo para pensar na alma delas elas não tem tempo para Deus porque elas só se preocupam com as coisas terrenas doutor Tomcini o seu livro o lado oculto da globalização diz que nós vivemos hoje o fenômeno da globalização isso é um fato não é verdade? somos uma aldeia global dá um problema lá na bolsa de valores de Nova York de Singapura de Tóquio você sente o tremor hoje agora no seu bolso somos uma aldeia global vou lhe mostrar isso todos vocês se lembram que em 2008 melhor dizendo 2008 o mercado imobiliário americano enfrentou um problema a bolha estourou a crise chegou mas não afetou sua América não afetou o mundo eu sou do Estado do Espírito Santo eu acho que se não todos vocês a maioria de vocês sabe disso o Espírito Santo hoje se não o maior é o maior produtor de rochas ornamentais do planeta é o maior produtor de granito hoje do mundo muitos donos de pedreiras no meu Estado quebraram em 2008 porque o mercado imobiliário americano fragilizou-se porque somos uma aldeia global nessa economia global mais de 50% da riqueza do planeta está nas mãos de pouco mais de 100 empresas particulares por exemplo a Toyota é mais rica do que a África do Sul a GM é mais rica do que a Noruega o Walmart é mais rico do que mais de dezenas de nações do mundo e o grande problema é que essas empresas para girarem elas querem mais do seu tempo e mais do seu dinheiro não importa se a sua vida vai se arrebentar não importa se a sua família vai se arrebentar você tem que fazer essa máquina girar e para essa máquina girar você tem que consumir mais só um detalhe na década de 50 muitos já tinham nascido aqui nós consumimos 5 vezes menos do que consumimos hoje e não éramos menos felizes por isso eu não sirvo de referência porque eu fui criado na Roça talvez alguns também aqui são me lembro que eu só tive um brinquedo comprado em loja um carrinho de plástico e eu posso lhes garantir que eu nunca entrei em crise emocional por isso hoje uma criança nasce via de regra ela já tem mais brinquedo que consegue brincar na vida inteira você dá um brinquedo para uma criança hoje ela brinca longas duas horas encosta no canto é sucata e quer outro e se você não der ela entra em crise emocional tem que levar para o psicólogo na década de 70 mais de 70% das famílias dependiam de uma renda apenas uma renda para se manter hoje mais de 70% das famílias dependem de duas rendas para manter o mesmo padrão em outras palavras o luxo do ontem tornou-se necessidade do hoje eu tenho um amigo que tem três mulheres é claro que eu estou me referindo a esposa e duas filhas não pensem mal do meu amigo por favor num dia de casamento elas disseram assim para ele temos que comprar sapatos novos bom, ninguém duvida disso, duvida casamento é tudo novo mas antes de ir para a loja ele disse assim vamos dar uma olhadinha que nós já temos abriu um mega de um armário e contou 151 pares de sapatos queriam mais como é que você chama isso? consumismo então vou lhe dar uma definição de consumismo consumismo é quando você compra o que você não precisa às vezes com dinheiro que você não tem para impressionar as pessoas que você não conhece o grande problema é que algumas pessoas só se preocupam com as coisas terrenas o doutor John Rockefeller foi o primeiro bilionário do mundo um dia ele disse assim o homem mais pobre que eu conheço é o homem que só tem dinheiro talvez as pessoas mais felizes do mundo irmão são aquelas que chegam em casa achando graxa ou cheio de terra e como um bom prato de arroz com feijão e dormo a noite toda bem dormido quando o John Rockefeller morreu o primeiro bilionário do mundo um contador foi ao cemitério para fazer uma pergunta muito curioso chega no contador encosta nele e diz me conta me conta quanto é que o doutor John Rockefeller deixou o contador muito surpreso com a pergunta ele diz você não sabe me conta rapaz ele deixou tudo ele não levou nem um centavo não tem gaveta tem caixão nem tão caminhão não tem caminhão de mudança em enterro a bíblia diz que você não trouxe nada para este mundo e você não vai levar nada deste mundo portanto tendo que comer o que beber e o que vestir com isso estejamos contentes porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males mas a piedade com contentamento é grande fonte de lucro sabe o que a bíblia diz se você amar o dinheiro se você botar o coração no dinheiro você nunca vai ser feliz sabe porquê porque quem ama o dinheiro dele nunca se satisfaz leia as crônicas da corrupção no Brasil destampadas nos últimos anos aqueles que saquearam o erário público aqueles que roubaram dinheiro que devia ir para respirador para remédio para cirurgia para hospital para fazer estrada para educação que mataram gente nas filas dos hospitais essas pessoas não roubaram para comer já eram riquíssimas mas elas querem mais 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 e mais porque o Deus delas é o dinheiro irmãos a riqueza não é um problema não a riqueza é uma bênção o dinheiro é uma bênção é uma bênção a riqueza vem de Deus glória glória riqueza e glória vem de ti é Deus quem fortalece as nossas mãos para adquirirmos riquezas o problema não é a riqueza o problema é a riqueza sem Deus o problema não é ter dinheiro o problema é o dinheiro nos ter o problema não é possuir o dinheiro o problema é ser possuído pelo dinheiro o problema não é ter dinheiro como servo o problema é ter dinheiro como patrão é por isso que Jesus Cristo disse assim, ajunte para você tesouros lá em cima onde nem a ferrugem nem a traça, nem os ladrões podem tomar de você, se você amar o dinheiro, se você botar o coração no dinheiro você nunca vai ser feliz porque você nunca vai ser satisfeito eu preciso lhe dizer isso, o dinheiro não traz felicidade nem segurança só Jesus pode satisfazer o seu coração, só Jesus pode dar sentido da sua vida, só Jesus pode preencher o vazio da sua alma, só Jesus pode dar significado a sua existência mas fechando, terminando vamos para o último ladrão, quarto ladrão capítulo 4 versos 6 e 7, confiram comigo Paulo diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardarão o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus o quarto ladrão da alegria é a ansiedade me permitam uma pergunta você conhece alguma pessoa ansiosa? conhece? já viu alguma pessoa ansiosa hoje? tem certeza? vocês se olharam no espelho antes de vir para cá? você é de que tipo de gente que fica roendo as unhas? o problema está vindo lá no Japão você pensa que já está batendo na porta da sua casa? irmãos, a ansiedade é o mal deste século atinge pessoas de todas as faixas etárias de todos os extratos sociais de todos os credos religiosos até as crianças estão ansiosas aliás, Hollywood fez uma pesquisa sobre isso descobriu que as crianças estão ansiosas porque elas gostam de filmes de brinquedos e de jogos de ação até hoje eu não entendo porque que programa infantil tem que ter tanto demônio e tanta violência se você assistir todos os programas infantis da televisão brasileira eu te garanto uma coisa você não dorme de noite com a luz apagada eu gosto de brincar com as crianças um dia eu cheguei no parque da igreja tinha uma menina brincando assim, descontraída e eu me aproximei e disse filha, que vidona hein ela voltou-se brava para mim disse o senhor é que pensa a coitadinha estava estressada é os jovens estão estressados os casados estão estressados os aposentados estão estressados gente pobre estressada gente rica estressada é um estresse só agora sabe o que significa a palavra ansiedade na língua grega? significa estrangulamento apertar o pescoço tirar o oxigênio e Jesus foi claro a ansiedade é inútil isso porque por mais ansioso que você esteja você não pode acrescentar 45 centímetros um côvado ao curso da sua vida você não melhora o seu performance para resolver os problemas da manhã ficando ansioso hoje por isso a ansiedade é mais do que inútil ela é prejudicial sabe por que que é prejudicial? 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer a gente sofre desnecessariamente antecipa o problema e sofre como se eu estivesse acontecendo me permite ilustrar isso eu fui seminarista em Campinas nos idos de 78 81 um dia eu levantei de madrugada para beber água o bebedor ficava no corredor e eu de ponta dos pés para não acordar ninguém de repente eu estou passando e vejo a porta do quarto de um colega aberta quando eu olho ele está chorando mas chorando convulsivamente eu entrei apressadamente disse o que que aconteceu? morreu alguém na sua família? e ele solução disse eu estou com medo da minha mãe morrer qual o problema dela? em que hospital que ela está? ele disse não ela não está doente não ela só estou com medo da morrer um dia eu falei rapá mas deixa a sua mãe viver tem 40 anos isso a mulher está viva até hoje pior que isso foi uma mãe que chegou no meu gabinete com a criança de 3 anos no colo chorando 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 não a criança a mãe disse mãe qual o problema? o que que houve? eu estou com medo da minha filha não casar mas nem cresceu ainda minha filha deixa a menina crescer primeiro ansiedade Jesus foi além diz assim ansiedade é incredulidade os gentios que não conhecem a Deus é que se preocupam com todas essas coisas que comeremos que beberemos com o que nos vestiremos vós porém deveis buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas como é que cura ansiedade irmãos? qual o remédio para a ansiedade? bom Paulo vai dar a receita para nós você quer resolver esse problema na sua vida? Paulo diz assim não andeis ansiosos de alguma coisa? não não andeis ansiosos? de coisa alguma e o que que é coisa alguma? é coisa alguma pronto não precisa explicar não não precisa botar a legenda não então dizem tudo sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração pela súplica com ações de graças vamos entender isso aqui a palavra orações aqui no grego é a mesma para adoração então Paulo está falando de três coisas você resolve a ansiedade quando você adora a Deus quando você pede ou suplica são as duas coisas a mesma coisa pedir e suplicar a mesma coisa e quando você dá graças a Deus então você resolve a ansiedade quando você adora a Deus quando você pede a Deus quando você dá graças a Deus agora vamos entender de novo você sabe qual é a diferença entre adorar a Deus e dar graças a Deus? você adora a Deus por quem Deus é e você dá graças a Deus pelo que Deus faz então preste atenção que agora eu vou fazer uma oração de adoração para curar a ansiedade eu chego para Deus e meu Deus eu quero te adorar porque tu és o Deus da minha vida tu és o meu criador tu és o meu protetor tu és o meu provedor tu és o meu redentor tu és o meu consolador eu quero te adorar porque tu és o único Deus vive verdadeiro tu és o Deus imenso tu és o Deus infinito tu és o Deus eterno tu és o Deus imutável tu és o Deus autoexistente tu és o Deus onipotente tu és o Deus onisciente tu és o Deus onipresente tu és o Deus transcendente tu és o Deus soberano eu quero te adorar porque tu és bom porque tu és verdadeiro porque tu és fiel porque tu és misericordioso eu quero te adorar porque tu és a minha alegria porque tu és a minha paz porque tu és a minha justiça, porque tu és o meu pastor porque tu és a minha herança eu quero te adorar, porque tu és o meu refúgio e fortaleza na tribulação eu quero te adorar, porque tu és a razão da minha vida, em nome de Jesus amém aí eu termino essa oração e diga assim para Deus oh Deus, mas eu estou tão ansioso não combina mais não combina, ou você retira a oração ou você retira a ansiedade sabe qual é o grande problema da igreja hoje? dizia o doutor W. Tozer, A. W. Tozer o maior problema da igreja hoje é que ela passa a maior parte do tempo olhando para o seu próprio umbigo tomando o seu próprio pulso a maior necessidade da igreja, aquilo que nós cantamos aqui hoje, é conhecer quão grande é o nosso Deus quão grande é o nosso Deus quão magnífico ele é quão poderoso ele é quão majestoso ele é quão digno de adoração ele é quem é o seu Deus? quão grande é o seu Deus? quão poderoso é o seu Deus? quão digno de confiança é o seu Deus? o seu Deus é aquele que mede as águas na concha da sua mão o seu Deus é aquele que mede o pó da montanha em balança de precisão o seu Deus é aquele que mede os céus a palmos o seu Deus é aquele que espalha as estrelas no firmamento o seu Deus é aquele que olha para as nações da terra e considera todas elas como um pingo que cai num balde como um pó numa balança de precisão como um vácuo como nada como menos do que nada este é o seu Deus o todo poderoso Deus o Rei dos Reis o Senhor dos Senhores aquele que está no trono aquele que dirige as nações aquele que governa a igreja aquele que depõe reis e levanta reis aquele que abaixa reis e levanta reis este é o seu Deus adore-o adore-o você vê essa ansiedade de Paulo quando você pede a Deus porque Ele é seu Pai Ele é seu Pai Ele ama você Ele cuida de você Ele tem prazer que você chega para Ele papai, eu estou passando isso eu estou passando aquilo eu estou doendo eu estou sofrendo eu estou chorando Senhor preste atenção nisso eu estou escrevendo agora o comentário de Salmos pastor Zacarim eu estou encantado com Salmos eu estou vendo coisa que eu nunca tinha visto a maioria dos Salmos irmãos não é de louvor é de lamento Deus sabe o que você está passando Deus conhece a sua dor Ele conhece a sua lágrima Ele conhece as suas noites sem dormir você pode dizer pra Ele meu Deus está doendo Senhor até quando Senhor? até quando Senhor? Ele é seu Pai Ele vê a sua dor Ele vê a sua lágrima Ele vê os seus gemidos Ele sabe as suas lutas então peça pra Ele peça pra Ele nada tens porque nada pedis busca e achareis batei e abrir-se-vos-á você quer vencer a ansiedade? Paulo responde assim então comece a dar graças a Deus comece a dar graças a Deus irmãos tem muito crente murmurando tem muito crente murmurando tem muito crente reclamando da vida nessa pandemia então tem muita gente amarga deixa eu dizer uma coisa a você amado comece a dar graças a Deus num ano de pandemia você está vivo é um milagre é um milagre gente melhor que nós partiu e você está aqui se você não encontra motivo pra agradecer a Deus deixa eu lhe fazer algumas perguntinhas quanto vale os seus olhos filha? quanto vale? quanto vale o fato de você estar enxergando? quanto vale? quanto vale o fato de vocês estarem me ouvindo? quanto vale isso? quanto vale você ter um cérebro que está funcionando as ondas elétricas estão lá por isso você está vivo? quanto vale isso? quanto vale você ter pernas pra andar? quanto vale isso? quanto vale você ter braços pra trabalhar pra abraçar? quanto vale isso? quanto vale você ter um coração que bombeia sangue para o seu corpo? quanto vale isso? quanto vale você ter dois pulmões que já enxergam de ar a sua vida um dos maiores banqueiros do mundo morreu nessa pandemia e a filha diz o que é mais cruel é que o papai morreu por falta daquilo que é de graça o ar nos seus pulmões quanto vale você estar respirando? quanto vale? quanto vale você ter dois rins que filtram as impurezas do seu corpo você não precisa passar por uma máquina de diálise quanto vale isso? quanto vale você ter uma família? quanto vale você ter uma casa? quanto vale você ter uma cama? quanto vale você ter pão na sua mesa? quanto vale você ter saúde? quanto vale você ter a igreja? quanto vale você ter amigos? quanto vale você ter Jesus? quanto vale você ter seu nome escrito no livro da vida? quanto vale isso? comece a dar graças a Deus comece a ver o que Deus já tem feito na sua história é por isso que Paulo podia dizer de dentro de uma cadeia alegrai-vos sempre no Senhor outra vez digo alegrai-vos pastor Zacarinho quando eu era criança eu entrei numa igreja e o pregador disse assim o projeto de Deus na sua vida é fazer você santo e não fazer você feliz eu tomei um susto a primeira frase eu entendi perfeitamente você diz santos? porque eu sou santo a segunda frase eu não entendi eu fui pesquisar e percebi que essa frase não é verdadeira não é verdadeira talvez quem entendeu melhor isso foram os nossos irmãos da Inglaterra do século XVII quando eles fizeram uma pergunta qual é o fim principal do homem? e eles responderam assim o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre eu tenho que concordar com o pastor Batista americano doutor John Piper quando ele disse que o problema do homem não é a busca da felicidade não é a busca do prazer não, não, não o problema do homem é contentar-se com a felicidade pequena demais terrena demais limitada demais quando Deus nos criou e nos salvou para maior de todas as felicidades de amá-lo de fruí-lo de glorificá-lo de estar na presença dele porque é na presença dele que tem plenitude e alegria e delícias perpetuamente então eu quero lhe dizer nesta noite que Deus quer que você seja muito feliz abundantemente feliz superlativamente feliz eternamente feliz alegraivos sempre no Senhor outra vez digo alegraivos até a próxima Legenda Adriana Zanotto